O Matheus Nascimento no Manamano, passou pelo Maidana, bateu para o gol, é tiro de meta para Luan Poli. Tem apenas 16 anos. Faz 17. Cruzamento, tem cruzamento para o Matheus, no peito do Luan. Que chutaço categoria com estilo, tem talento o menino Matheus Nascimento. A grande área Matheus pediu o cara Alexandre, tem desvio para trás, é escanteio para o Botafogo. Último toque do Adrielson. Cano tira para a entrada da grande área, Dalberto bateu para o gol, tem desvio, escorregou o Diego Loureiro. Lance de perigo a favor do esporte, é escanteio, para você curtir de novo. Dalberto chuta, a bola desvia, o goleiro escorrega. Chute de primeiro do Marcão, defendeu o Diego Loureiro. Acreditou, pegou bonito na bola Marcão. Essa câmera mostra legal o chute, e ainda teve desvio, pegou no Romildo. Chute de primeiro do Marcão. Defendeu o Diego Loureiro. Acreditou, pegou bonito na bola Marcão. Essa câmera mostra legal o chute. E ainda teve desvio, pegou no Romildo. Pênalti, pênalti marcado a favor do... Vem lentamente para a bola. Maidana, bateu o pênalti. GOOOOOOOL! É do esporte! Iago Maidana! Chute de primeiro do Everton. Chegou acreditando, batendo para o gol. Tiro de meta para Diego Loureiro. E aí, cuidado!